Uma novidade aí foi esse centro da obesidade, que eu acho que não tem no ABC, eu não conheço nenhum lugar. O senhor poderia falar um pouquinho sobre ele? Boa tarde a todos, mais uma vez obrigado pela presença. A Regina pode complementar, eu acho que não tem. Nós estamos aí, primeiro que nós iniciamos de forma, lá atrás, na segunda administração da Regina Cláudia, nós fizemos as primeiras cirurgias bariátricas no setor público, antes de maricopas, antes de qualquer opção. A mesma equipe que está aí até hoje. Aí interrompeu no período do governo anterior, quando nós retomamos os serviços, cresceu muito. E na verdade, não se dá só o fato de ter uma equipe de cirurgia bariátrica, é tudo que está no entorno. É o psicólogo, é o nutricionista, é o endocrinologista, é o fisioterapeuta específico, é a sala de espera específica. Então a gente conseguiu, a Regina já tinha esse projeto há mais tempo, ela conseguiu estabelecer aqui esse endocrinário. Vai ficar muito bom, né Regina? É, vai ficar ótimo, porque toda a equipe do ensino nacional vai trabalhar junto, discutindo prazo. E eles fazem muita atividade remota, né, porque eu acredito que tem uma dificuldade de ensino como gesto. Mas tem sempre os movimentos presenciais, muitos movimentos que são em conjunto, né, que são em grupo. Então aqui vai ter um local desaterrago, né, ter atividade em conjunto, especialmente a psicoterapia, né. Porque antes de tratar a cirurgia, tem que tratar com a cabeça, né. Regina, com esse combo, prefeito, com esse combo de serviços que vai ser ofertado aqui, a expectativa é quantas pessoas passem por aqui em fluxo e tem uma expectativa. Eu vou te falar que talvez umas 150, 160 pessoas, assim, ao mesmo tempo. Uma das pernas desse serviço, que é a capacitação profissional, ele é muito variável, né, porque de repente você tem lá uma jornada que vai três meses ciclando as equipes, depois para o período, vai. Então, lógico, a situação de gente vai ser grande, não tem dúvida. De pacientes, especificamente, os que são da obesidade, uso da imunização, é importante a gente frisar e aproveitar a audiência de vocês, que não é porque tem o centro de imunização que ele não pode tomar na undade básica de saúde do bairro dele. A gente lhe pode, é que nós temos um centro de imunização, com horário alternativo, enfim, que vai trabalhar, de fato, com uma clínica de imunização. Particularmente o centro de imunização atual, que é dividido com a USP, faz até 2 mil vacinas por mês. Esse aqui vai ter capacidade para 4 mil e 500, fora as mil e tantas que cada unidade de saúde faz por mês. Mas o horário vai ser diferenciado também ou não? Não, não. Cheio horário. Cheio horário mesmo. Às 7 da manhã até às 21. Tem vídeo. E aos sábados também. Horários que tem vídeo e aos sábados, para a imunização. Você tem números, por exemplo, desde quando foram lançadas a inscrição da bariata, quantas não foram realizadas na cidade? Acho que foram 280. Algumas centenas. Algumas centenas. É muito bom. Muito bom. Acho que o mar e o povos até hoje não deve ter 120 que nós chegamos aqui. Fazer uma por semana. Que é um serviço regional. Aqui a gente tem procurado manter pelo menos uma por semana. Pelo menos. A pandemia, não. E uma questão que eu acho que é muito importante a gente precisar desse espaço é que ele vai acomodar aqui hoje a hematologia e a hemoterapia, eu sei que a hemoterapia, dando espaço para o crescimento do centro oncológico. E está muito legal. A Regina teve lá hoje uma visita emocionante, observou os pacientes, agradecendo. Mas que precisa ampliar espaço. Então, a vinda da hemoterapia para cá, abre espaço lá. Porque hoje a gente tem vindo em um andar.